E aí vocês incríveis, beleza? Aqui quem fala é o criativo com o meu amigo Islan, meus manos, mano. Tô com o Islan aqui pra... Sim, mano. Hoje com o meu mano Islan, chegou a atualização, e a atualização ela já tem a... Já tem até o código, então já vai usando, que é parte 3. É, sim, desse jeito aí. A skin que tu vai ganhar, se eu não me engano, é esse aqui, ó, o Midob, de... É, o Midob. É, mano, da hora ele, viu? Esse aqui tem um novo pet, custando 5 mil, não vou comprar nem o Ferrano, o Lucky Devil, né? Nem a pau. Chegou esse novo limitado, do Red Nose, caraca, 13 mil, vou farmar pra ele. Esse aqui, o Super. O Super também, né? Realmente. E chegou o Ticket Tracer, lendário. O qual? Ah, o Ticket Taker? Ticket Taker? É, ele também é novo, chegou na atualização. Fora que essa atualização também foi a acessão das fusões. Sim, ela tem muitas coisas. Já tem sequer secretas, como vocês viram aí na cama, eu vou ensinar como pegar, ou dependendo de quando, eu estiver postando isso, ensinando como pegava, nesse caso, que são os eggs, né? O primeiro deles, como o próprio Islan já disse, você fica abrindo e fechando a loja, aí você vai conferindo. Você vai conferindo e uma hora vai aparecer aqui, ó, um dos eggs pra você comprar. Ele é que raridade, cara. Ele fica debaixo do Extra, no menu. Aí você tem que ficar abrindo e fechando o menu, até que ele apareça. Fica... Não, pera, você tá falando do Shopping ou do Inventário? Não tem no Shopping. Tem no menu, não tem no menu, onde fica a gente, onde fica a gente, o aspecto Extra. Debaixo do Extra vai aparecer o ícone dele, aí você vai lá e compra. Tem alguma, é, uma porcentagem exata? Porcentagem não. Cliques? Tipo... Um entre, um entre 150. Mas tipo assim, se eu clicar rápido e ele pode subir depois? Se você clicar, tipo, você clicou, ele apareceu, mas você clicou no Shopping ou não. Aí ele vai sair, aí você clicou no Shopping ou não. Apareceu, mano! Apareceu! Ele sumiu! Não, mentira. Eu sumo. Apareceu! Finalmente, 1500. Cumpra essa bosta, mano. Eu tô há 40 minutos aqui tentando pegar, mano. Ele tinha aparecido. Ele tinha aparecido. Eu fui pegar o gravador de tela pra gravar pra vocês e ele sumiu. Nossa, finalmente eu peguei esse... Ah, não, eu nem acredito. Eu nem acredito que eu peguei essa skin. Finalmente, nossa. Eu tô chorando depois dessa. Que isso, cara? Mano, sério. Eu não sei se eu... Eu amo esse jogo ou eu odeio ele porque eu peguei essa skin. Porque eu tô... Cara... Nossa Senhora. Eu sei que chegou aqui o Effect novo, pessoal. Não vamos nos estressar. O No Clip, obviamente, você vai parar nas background, né? Você vai afundar lá. Ele não tem o que é antigo. Ele não é antigo. Mas ele voltou então, porque ele não tinha antes. Tem esse Gary's Effect. Também é novo. Tá cheio de que o Effect é novo. O Randomized... Meio que o único novo. Meio que o único novo é o de Geo. Esse daí veio na facção passada. Caraca. Tem o Randomized... É... Randomized FX. Ok. Ele parece tipo aquele lá do... De VIP. Lá do BR2. Desse Ghost Fight. Mano, você quer tudo novo ou já tinha mesmo, bicho? Sim. Não. O único novo foi o... O de Geo. O resto tudo veio na facção passada. Ah, congelar. Ah, mas tipo assim. Eu tô falando que eles voltaram nessa atualização. Tem um monte. Rende. Tem que... Como eles congelarem. Ele dá uma skin. Ele é partinho assim. Ele dá uma skin. Mentira. Você compra um que é feito e você ganha uma skin também? Não. Ele vai se fazer de uma skin. Você tem que matar com ele pra ganhar uma skin. Do Egg. Você tem que ter o Egg. Você tem que ter o Egg de fogo. E matar todo mundo com o Egg de fogo. Com esse que é feito. Peguei um Egg de mil. No público. Não. Qualquer sexo. Seja privado, seja no público, você precisa escolher. Ah, tá. Por menos isso, né? Mas... Oh, volta... Volta no Ander de Come. Que nós vai tentar pegar agora o próximo... Do Ander de Come. Enquanto eu ainda vou testar essa skin. Maldita. Safada. Bicho. Mano, aparentemente de guia. Chegou nada muito novo não, viu? Oh, pessoal. Aproveitar que eu já até virei bear pra testar a skin. A gente vai tentar pegar. Oh, cadê tu, Isma? Eu tô indo aí. Que aí que eu tô indo aí. Mano, a skin da hora. Ela é um dado de ventilados, hein? Se eu não me engano. É isso mesmo. Recentemente eu tava jogando com um dado de ventilado. Só que ele tá bonito. Repressão de diamante. A gente tinha uns azuis gigantes aqui. Mas é isso que é da hora. Mas assim, eu acho que não vale a pena sofrer pra isso aqui, não. Viu? 40 minutos pra isso. O cara tem um morango estragado na mão. O que que é isso aqui? Vai ficar com diarreia, doido. Olha lá. É por isso que tem essa cabeça aqui, verbo, toda inchada. Passou mal com desse jeito aqui. Isso é um novo hacker. Isso é um novo hacker. Isso é um novo hacker aqui, meu filho do Black Hunt. Muito tranquilo. Nossa, que ovo, hein? Espera aí você. Aqui, ó. O Islan já tá aqui, mano. Me guia aí. Porque o Islan, ele é meu guia aqui do Battle. Cara, sem ele, eu acho que não era nada nesse jogo. O cara consegue me ajudar em tudo. Mesmo eu sofrendo, sabe? Pô, deixa eu pegar esse balde aqui. Aham. Agora o que que tem pra fazer pra pegar a skin? É, vai aqui. Vai aqui. E clica, e clica no marco. Peguei. Então, ele vem. Se fosse seguir no BR2, eu juro que não ia ter como. Eu tenho certeza. Ele vai na mão. Não, eu não sei. Eu não sei ver se é o F.P. na mão. Mesmo de besta que segue, você já tem que pegar o martelo. Né? Peguei todo mundo aqui. Amarça. Aí você tem que passar os pés de carro. Aí tá no caminho certo. Cuidado, não me dá dano. Beleza. Cuidado, que eu tenho. Tá bom, beleza. Desculpa aí. Vou tentar mais tomar cuidado. Sabe? Procura um túmulo. Um túmulo. Aqui, ó. Eu já... Ah, eu consegui. Olha o ovo aqui, mano. Aí, eu consegui. Aí, é boa, pessoal. Tava bugado só visualmente o martelo, porque eu consegui. Aí, é boa. Esse aqui foi fácil. Aí, você vai ter que pegar esse nome. E vai ser só isso. Vai ser só esses três hoje. Porque eu não quero sofrer. Eu acho que deve ter mais algum aí. Tem o do baú depois desses. Ele foi um remédio aqui de um best. Ele foi um contribuidor. Foi um feito pra ser um dado. E eu mesmo tenho feito pra ser um hacker. Caraca, mano. Se ele ia pra ser um hacker, ele fumou muita banana, então. Porque... Não tem na mão dele. Não tem na mão dele. Isso, foi um alvo de hacker. Um like. Tá bom. O cara tava chapando. Mais uma ótima skin. Vai. Só não valeu a pena sofrer tanto. Monocrom. Bota é pintar, bicho. Skin do Stere Egg Red. Ela já é mais bonita. Se não... Ela... Essa daqui valeu a pena pegar. E ainda mais que ela não foi tão difícil. É, mas eu sei gravar aqui. Caraca, pessoal. Tava me achando pelo tanto de skin que eu tinha. 14%. Caraca. Eu tô pelo jeito de comprar o quê? Eu vou comprar esse aqui que não tem no BR2 original e parece bem da hora. Aqueles nervos lá. Aquelas faltas de textura, sabe? Parece da hora. Mesmo sendo só raro. Monocrom apareceu. Tiro vai ficar aí. E aparentemente o level também muda. Ele muda de cor. A cada alguns level. É, eu imaginei. A cada dezena de levels, você muda. Uma dezena de levels, você muda. Da estrela. Beleza. Tô esperando aqui. É mesmo. Cadê? Eu vou aproveitar até pra fazer esse puzzle, ok? A gente vai ganhar a nova moeda dessa atualização. Porque ela vai ajudar muito a gente pegar as skins do evento e tal. Recomendo muito. Entendeu? Olha esse patch. Mano, o Carlos, ele é vício, mano. Tá vivendo, não. O cara deve ter 50 bilhões de skins nesse jogo. Múrdo. Ai, eu consegui. Ai, é o Tolkien do Inferno. É o Tolkien. Realmente, como eu imaginei, uma Tolkien do... Eu vou falar. É, é o Tolkien do Inferno. Por puzzle. Mano, olha aqui, essa esquina aqui já é bonita. Eu vou até ver se eu não tenho. Porque ela parece que tem aura. Ou não tem. Nos gráficos máximos, muda nada. Muita piada! Nossa, que clickbait, mano. Os caras na foto meteram aura nela. Mas mesmo, é só legalzinho. Ela, ele... Assim, o maior motivo que eu queria ver ele, achei bonito, era por causa que eu achei que tinha aura. Mas os caras meteram clickbait aqui. E esse bicho é uma fada. Olha o cajado dele. Mas aqui, bora pegar a skin. Qualqueria. Vamos lá pegar o egg. É o mono egg? Virou o deige agora? Quem entendeu essa referência é só os promos. É, realmente. É tipo um ovo dos anos 30. No caso, na televisão, pessoal. Passagem secreta. Ok. Ok. Não ganhei nada. Pronto. Sim. Eu até agora não me entendo. Como assim? Ah, tá. Você tem que... Como é que eu vou pra lá? Eu não tô com a guia ativada. Ah, tá. Entendo. Beleza. Então a gente vai ter que dar toda a volta também. Cuidado pra não me matar também. Cadê a casa aqui? Falar, falar, falar. Isso aqui tá parecendo o Gartelfibamban expandindo a quest aqui pra deixar mais volumoso isso aqui e os caras ganhar dinheiro em cima do tanto de hora que a gente jogou. É basicamente isso. Ah, tá aberto agora? Então realmente, pessoal. Aqui, ó. Tá o ovo aqui. É, pessoal. Pra quem ainda duvidava e achava que o MV109 não era limitado aqui, ó. Ele nem tá aqui mais. E vem esse vídeo. Ó. Segui a skin. Vem esse vídeo que tá na tela aí que é muito da hora. E eu ensinei como pegava. Pessoal, a última skin pra gente testar. Ela é bem boa também. Eu peguei três EPS nesse vídeo. Se eu pegar mais aos lunes, eu falo. E tem dois ainda que o pessoal não descobriu. Que é a luz leve. E o outro, é, o robótico. São oito EPS. Você já descobriu o que pegar. O de level e o outro EPS. Então, é, pessoal. Eu apareço vocês aqui no canal. Quando eu ouvir que surgiu mais. Eu até peguei uns. Bora testar a skin. Eu só falo que essa forma é a marca. Eu posso ver ele. Eu vou lá custou o que assistiu. É me formar com ele. É de novo, hein. É você, é você. Não, mano. Isso da hora. Eu gostei. Ah, não. Não. Logo quando a skin é preta e branca, os caras deixam esse bug time só pra ela ficar colorida. Que que é isso aqui, cara? Mas, assim, falando dela. Ela é simples. Por ter as características preto e branco. Não tem muita cor e detalhe. Mas, ela é simples e diferente. Ela é meio única também, viu? Eu admiti isso. Ela é bem exclusivazinha também. Bem boa. Gostei. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Falou.